Isso aí galerinha, estamos aqui no mercado Vou mostrar pra vocês como é que funciona o negócio de reciclagem Aqui é o seguinte Vou mostrar pra vocês aqui Como é que faz a reciclagem do mercado Tem uns anúncios aqui Todo o mercado praticamente isso aqui Descarte de pilha Descarte de lâmpada Descarte de filtro de água Descarte de cartucho de água gasosa Que faz refrigerante em casa Aqui é pra embalagem de leite Embalagem de química E aqui é os pets Você tem que amassar os pets e colocar aqui dentro Todo o mercado tem isso Só faltou o de latinha Nesse aqui não tem Mas normalmente ele tem Aqui você faz o próprio embruí de presente Normalmente E aqui você pode comprar o café lá em grãos Dentro do mercado E aqui você mesmo você moe Você compra o café lá E aqui você faz a moagem do café Até derramaram um pouquinho aqui E o pacote de presente você mesmo faz E aí tem alguns anúncios aí na parede É bem legal Faltou o de alumínio Não sei O que aconteceu Mas normalmente ele tem o de alumínio também E também tem uma máquina de fazer xerife Isso aqui Você pode pegar e fazer cópia e tal Tudo o que você quiser ali Beleza? Bora lá?